Irmãos e irmãs, a vontade do Pai é que todos tenham vida digna e feliz, mesmo se os momentos de crise podem proporcionar crescimento e fortalecimento na fé e no compromisso. E acolhendo o presidente dessa celebração, quando eu vim, e a todo o povo de Deus aqui, cantemos. Mais um dia vindou, eu venho te ver para conversar. Mas outra noite chegou, eu venho agradecer antes de repousar. Cantei hoje em dia, procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do Teu amor, do Teu perdão. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu recebi. Muito obrigado, Senhor, pela dor que suavizei, com sorrisos que sorri. Amém. Amém. Bom dia em meio, procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do Teu amor, do Teu perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a união do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nós também o amor de Cristo. Mas outro dia, Senhor Fildo, eu vim para Te agradecer, para Te louvar, para Te bem-vizer. Quero, neste preciso momento, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que eu não consegui viver da melhor forma possível. Pelo amor que eu deixei de praticar, a caridade que eu deixei de fazer, a prestação de serviço que eu deixei de fazer. Por isso, Senhor, não quero ir para a cama sem que me reconcilie consigo, sem que me reconcilie com meu irmão, com a minha irmã, sem que me reconcilie comigo mesmo. Senhor, dê infinita bondade, sem compaixão, com a minha irmã. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus, o Todo-Poderoso, e a Vossa, irmãos e irmãs, que eu peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e missões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos santos e santos, e a Vossa, irmãos e irmãs, que eu nos deixo unir a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nesta missa, estamos rezando pelo descanso interno da nossa irmã Maria das Graças Schmidt, um mês de falecimento, e também pela saúde de Gideana, bem como todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes da nossa comunidade, assim como os outros falecidos que, na devida altura, nós colocaremos em oração. Oremos. Permanecei, ó Pai, com Vossa família e na Vossa bondade, fazei que participe internamente da ressurreição do Vosso Filho, aqueles a quem deixes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos retar para as leituras. A força do Evangelho se manifesta, especialmente em meio às perseguições, levando libertação e alegria às pessoas, e as conduzindo a Jesus, mão da vida eterna. Ouçamos. Leitura dos atos dos apóstolos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora os homens e mulheres, para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam de toda parte, pregando a palavra. Felipe desceu a uma cidade de Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unâminis o escutavam, pois viam os malos que ele fazia. De muitos possesos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos, paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizem a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vim de ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio Apenchuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Põe a meu ver o que o Senhor dirá, vai, 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 vai. Amém. Amém. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vier, não os afastarei, pois eu nasci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Esta é a vontade do meu Pai, que está nos céus, que toda pessoa que vê e crê o Filho, tenha vida eterna, e então o Filho o ressuscitará no último dia. Estamos hoje celebrando o mês de falecimento da Maria da Graça Smith. O que é que significa celebrar a missa para uma pessoa querida, uma esposa do Senhor, o Alvire? Uma pessoa que fazia parte da nossa comunidade e durante muito tempo frequentou e participou das celebrações eucarísticas, alimentou a sua fé nesta comunidade e viveu em função da palavra, procurando sempre fazer a vontade de Deus nosso Pai. Jesus nos confirma a certeza de que, de facto, quando tudo se consumar em todos, Ele não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe confiou ou desconfiou, mas antes que Ele o ressuscite no último dia. E assim nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nessa certeza de que a nossa irmã Maria da Graça haverá de ressuscitar quando tudo se consumar em todos, porque Jesus Cristo é o palco da vida, quem dele se aproxima, quem o come, o recebe de coração limpo, de coração preparado, quem ouve a sua palavra e a põe em prática, este jamais morrerá. Só que para que esta palavra seja conhecida por todos, Jesus falou àquelas pessoas, aos doze apóstolos, aos discípulos, para que com esses Ele pudesse começar uma nova geração, pudesse com esse pouco, aos poucos ir conquistando mais adeptos, mais discípulos, mais cristãos. Assim se cumpriria, então, a partir desse pequeno número dos discípulos, dos apóstolos, as palavras de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Só que a forma como o Evangelho se espalhou por todo mundo, de uma forma um tanto quanto questionável, de um lado, mas até sendo um ponto justificável. A Igreja se espalha por todo mundo, graças à perseguição. Quando os discípulos começaram a ser perseguidos, e então eles saíram, foram se espalhando pelas aldeias vizinhas. Assim, com o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja, todos os discípulos se espalham, e cada um para lá onde foi, anunciava o Evangelho. E quem foi a testemunha ocular do martírio, do apedrejamento de Estevão? Foi um jovem chamado Saulo, que hoje, juntos acabamos de ouvir, ele perseguia a Igreja, perseguia os cristãos, e por todos os lugares onde ele ia, pegava os cristãos e os levava presos, para assim os poder castigar, e alguns, inclusive, para os poder mandar. Vemos, então, também Felipe, que sai de Jerusalém, vai para outra aldeia, vai para Samaria, e aí, em Samaria, ele anuncia o Evangelho. E as pessoas para as quais Felipe fala, todas ficam surpresas, aderem a palavra, se convertem, e recebem o batismo, se juntando, se juntando a si, ao número dos apóstolos, ao número dos discípulos, ao número dos cristãos. E, em meio à perseguição, o número dos cristãos vai aumentar em cada dia que passa, porque esta é a vontade do Pai, que todo mundo, todos os homens conheçam a verdade, e, conhecendo a verdade, se possam salvar. O que é que nós tirávamos dos textos dos meus irmãos e minhas irmãs? Primeiro, é aproximarmos-nos da mesa da palavra. Quem ouve a palavra de Deus, que a põe em prática, essa pessoa se alimenta de um alimento, passe a repetição, de um alimento irreperecível, um alimento que lhe garante o céu aberto. E, depois, reconhecer Jesus o verdadeiro pão, o pão da vida. Um pão que é diferente daquele que os nossos pais comeram no deserto e chegavam por morrer. Mas quem come e bebe o sangue e o corpo de Jesus permanece para sempre. E a segunda lição que nós aprendemos é exatamente o ser autênticos missionários, pregadores da palavra, seja a que custo for. Quanto mais difícil for a situação que nós tivermos entendendo, quanto mais nós fomos perseguidos, quando nós nos encontramos obstáculos e adversários, maior deve ser o nosso reino no anúncio do Evangelho, na pregação da Boa Nova. Portanto, o que era propósito, o que era despropósito, e da São Paulo, pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho, ide por todo o mundo, pregai a Boa Nova da Salvação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, estas duas lições devem nortear a nossa vida. Primeiro, de sermos enviados pelo Senhor para anunciar a Sua Palavra. E seja a que custo for, mesmo em meio a tripulações, a dificuldades, devemos anunciar o que Paulo disse, a propósito ou a despropósito, pregai o Evangelho. Este é o mandato, ida por todo mundo, anunciar o Evangelho. A segunda lição é essa de sempre termos fome. A nossa oração deve ser sempre esta. Senhor, dai-me fome de te receber todos os dias. Senhor, dai-me sede de me receber todos os dias. Para que, tendo fome de vós, eu jamais me afaste, eu jamais falte à Santa Missa, eu jamais falte à celebração. Eu tenha sempre esse gosto de me alimentar do vosso corpo e do vosso sangue, porque sei que quem come o corpo e o sangue de Jesus e bebe o sangue de Jesus tem a vida eterna e o Senhor o há de ressuscitar no último dia. Vamos, então, todos juntos, implorar pelo descanso eterno da Nossa Senhora Maria da Graça de Mente, bem como todos os outros parentes, amigos, aqueles que nós já perdemos aqui nessa terra, mas os ganhamos lá com o reino dos seus, a fim de que um dia nós nos possamos encontrar na ressurreição dos mortos. Quando Jesus Cristo vier na sua glória e poder, premiando todos aqueles que forem verdadeiros anunciadores, pregadores da Boa Nova, aqueles que apolherem a sua palavra e a colocarem em prática e aqueles que se alimentarem do seu corpo e do seu sangue. Em pé, vamos, em atitude de oração, implorar esta graça da fidelidade no anúncio do Evangelho. A cada intenção, respondamos, atendê, Senhor, atendê em nossa prece, Senhor. Suscitai, Senhor, na igreja ainda maior confiança em vós, quando confrontada com dificuldades e perseguições. Atendei nossa prece, Senhor. Sustentai a fé e o entusiasmo dos missionários diante dos obstáculos. Atendei nossa prece, Senhor. Fortalecei-nos com o alimento que nos ofereceis em cada celebração. Atendei nossa prece, Senhor. Concedei que o empenho pela vida seja sempre a meta primeira das comunidades cristãs. Atendei nossa prece, Senhor. Neste dia da terra, recebei nossa aclamação por esta Mãe que nos nutre e abriga e ensinai-nos a respeitá-la como merece. Atendei nossa prece, Senhor. Atendei, Pai, de infinita bondade às nossas preces, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amor é como este pão, que era trigo, que alguém plantou, depois sou eu. E depois por mãos de salvação, quem deu mais vida, que alimentou o povo meu. Eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço esse pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. Amor é como este pão, eu te ofereço meu amor. e toda glória, agora e para sempre porque nos chamamos e somos filhos de Deus e prezemos Pai nosso Livrai-nos de todos os malos, oh Pai e dê-nos hoje a vossa paz ajudá-nos com a vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado de toda a perturbação enquanto venda a esperança aguardamos a vinda de Cristo nosso salvador Senhor Jesus Cristo me disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz, damos a minha paz não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja dê-nos, Senhor, o segundo vosso desejo a paz e a unidade nós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nosso o Cordeiro de Deus que te traz o pecado do mundo tem de quebrada em nós o Cordeiro de Deus que te traz o pecado do mundo tem de quebrada em nós o Cordeiro de Deus que te traz o pecado do mundo dá-nos a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém me come verá para sempre perdi-se Jesus o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo o Cordeiro de Deus que te traz o pecado do mundo o Cordeiro de Deus que te traz o pecado do mundo o Cordeiro de Deus que te traz o pecado do mundo Para partir e repartir o pão, Ele nos ensina a abrir as mãos, Para partir e repartir o pão, Lá no deserto a multidão, Com rome e sede, eu vou pastor, Com sede, munte a nova palavra, Jesus tem pena e reparte o pão, O pão da vida, a comunhão, Nos une a Cristo e aos irmãos, Ele nos ensina a abrir as mãos, Para partir e repartir o pão, Que nós ensina a abrir as mãos, Para partir e repartir o pão, Que nós ensina a abrir as mãos, 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 Vamos lá. Vamos lá. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo descem sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.